Caramba, tem que cozinhar, pai Cozinhar é uma bomba né, tem que ter Caramba, é só tapioca, filha de frango E tem o quarto aqui, hein? E mais o que eu vou cozinhar, Toguro? Então, a ideia é trazer as mamãe aí, pai Aqui é o quarto, ó Vou trazer a galera do Brasil todo aí pra tentar dar uma ajuda, né? Caramba, que bom Porque quando nós começamos a gravar vídeo, ninguém ajudou nós, né? E ninguém ajuda, né? É, você como quer Mas é grande, hein, mano? Você empina pipa ou empina pipa aí? Eu empinava bastante, hein? Fiz a laje só pra empinar pipa, sabe aí? Só pode pisar no cinza Sim, mano, algum mamão Ih, papai, você solta pipa, pai? Quebrado, querendo soltar não Aqui não soltar não, ó Você não soltar não Oeste aqui, ó Osasco, pai? Então, eu morava no sertão, então... Rapaziada, se liga na visão da quebrada Caramba, hein? Não, mas eu tô... A laje aí Nosso público tá aí, ó, rapaziada Mas aí, pode soltar uns pipa aqui, Toguro? Pipa, churrascão com a molecada, só broca, mano E sim, mostrão A laje aqui, mano A visão da quebrada aí, mostrão Ah, nosso público tá aí, ó Nossa, show de bola, hein, ó Nossa, show de bola, hein, ó E aí, vai relançar uma academia zona aqui em cima? Só o treino de peito Vai ter umas 10 marcas só pra peito Top, hein A academia vai ser do... Tipo assim, o dia do treino de peito tem que ser aqui Tem sopa? É Show de bola, hein, vou colar, hein Ó, peitão não vai pra outro lugar, mano Só brota Mas, rapaziada, se ele ganha essa goleta aqui Que manja dos turbão, hein, pai Que manja mesmo? Vai, rapaziada, você é louco, hein Vai, rapaziada Você é louco, hein Vai, rapaziada Vou tirar um zinho por dentro, mano Tem valor isso aqui, olha aí Caramba, mano Você pira no xenãozinho, né? Você gosta do xenão, né? Já viu uma traquinha ali embaixo É louco, mano É louco, mano É louco, mano Tá no final, mano É louco, mano É louco, mano É louco, mano Ah, tem que ter a hornet espartes aqui, pai É louco, mano O que? 3,30 Você precisa de cavalo É 4 motores de Hornet A turbina Caramba, passei tudo em 2 cavalos Já não andei em turbo né? Não, nunca Nunca andei Nunca andou? Nunca andei É só ano de moto turbo né Isso é louco Olha rapaziada Se liga nessa goleta aqui Estamos aqui na casa do Toguro Eu falei pra ele que a gente Eu nunca fiz um rolê de turbo De turbo não, de carro turbinado Na verdade Então ele está tirando a goleta ali pra gente dar um rolê Vamos ver como é sentir essa emoção De andar numa goleta turbinada O carro dele está monstro E aí pai? Está chaveando essa goleta aí Olha rapaziada, se liga o bagulho Olha o chenãozão no bagulho A goleta chave aí rapaziada A BMW aí ó Chaveando Tá aí o mano Toguro aqui no rolê Claro Admirado que nunca andei no Gol Turbo Nunca andei no Gol Turbo Primeira vez mesmo Fazer um no almoço De Hornet Caramba Será que depois desse rolê Eu vou vender o Hornet então? Estão achando que vai Nunca andou no carro turbo Já andei no almoço Já andei no almoço Mas esse motor aqui está Você é louco mano Está daquele jeito Só está bebendo pra caralho esse carro É mesmo? Está fazendo quanto com o litro aí? Sei lá Qualquer rolê é espetacol Está bebendo mais que Camaro pai? Mais que o Hornet tirando de cima toda hora Você é louco Esse motor está parecendo um mavericão mano Tem que ver na quarta pra quinta pai Que é a... Essa é a turbina alta né Ela espirra bonita mesmo De primeira pra quarta De quarta pra quinta Terceira pra quarta A gente nem vai se curtir muito o carro aqui Porque não... É muito cheio de carro aqui né? É muito curto espaço Tem que ir Terceira pra quarta Estrada Olha os homens Olha os homens Olha os homens pai Já estou montando já O bagulho é monstrão hein Escapizão mano Está diretão Diretão pai Você botou esses cabis Estilo assim no ABM né? Estilo assim Mas não deu pra ficar muito tempo não Não dá né mano? Mas você tem um carro silencioso Um barulhento né? Você tem todos os barulhentos Não dá mano Não dá não dá não dá É só aí monstrão Estamos aqui na quebrada da Zona Leste aí Como é que chama o bairro aqui monstrão? Zona Leste é meio no Mataraz É meio no Mataraz É meio no Mataraz aqui ó Estamos curtindo o dia Com o Toguro aí passando o dia aí Os pilares da Iba Galera do Pira Show mano Vamos rodar com essa cambeira aqui agora Pra ver se Se dá emoção mesmo Igual ele fala aí ó Você é louco pai? O que é isso tio? Calma O que é isso mano? O bagulho é forte velho Calma pai O bagulho é monstro velho Calma pai Não dá não Nem acionou um tiro aqui pra trocar Ainda mais que isso ainda pai Você tá maluco mano Eu acho que isso daqui eu morreria Fé fácil Calma mano É o carro É uma arma Se tem uma arma na mão né pai É foda Mano mas é muito forte velho Nossa O bagulho é mano É muito forte Mano mas é muito forte É muito forte É muito forte Nossa o organizador é um corte de giro Isso é louco mano Tem que mostrar o seu ou a sua reação É muito louco, mano Mano, muito força, mano Muita força Ele acionou um giro pra trocar de maras Rapaziada, é muita força, mano Você não tá ligado Você cola no banco, tá ligado? Cola no banco, então Não é assim andar em carro luxo Você cola no banco Você é louco, tio O bagulho é monstro, o bagulho é monstro Imagina pegar a Estradona com esse bagulho É louco, então Cola no banco de quarta pra quinta Ih, olha lá, grava lá, pai Ixi, olha os nomes ali, pai Ih, ali deu ruim Deu ruim, deu fuga, o que que foi? Ixi Na cara PM, que enquadro foi esse, pai? Não é? Você viu que enquadro é esse? O cara falou, sou polícia, não era É, já era Policial sendo abordado ali suado Isso é nóis, velho Vai, rapaziada A rolazinha de goleta aqui turbo O Cristiano é doido, mano Tá, vai, mas a rolazinha de goleta aqui É, é louco Nossa, milho, não vou acelerar aí, filho Parece que ele estava zona com o carro Tá sentindo um cheiro de óculos? Não Tá sentindo um cheiro de óculos Tá sentindo um cheiro de óculos Tá guardando ele aqui, cara? Tá pingando aí? É, tá pingando, né? Soltou alguma dúvida Caramba Mano, será que você não passou em algum lugar aqui? Não, não, acho que tá injetando muito É o excesso, será que é o excesso? Fala pra você, os caras falam que carro turbo dá trabalho Mas vale a emoção, viu mano? É, eu já dei É muita força, mano Mano, é muito forte, mano É, rapaziada, os caras falam que carro turbo gasta Aí, já é o primeiro rolê, ó Tem que abrir um posto de gasolina Primeiro rolê já ficou E aí, mostrando, encostamos aqui no Toguro de volta, certo? E aí, Toguro, e o golzão? Não, cara triste, não, mano Na real, quem tem carro AP turbo tem que ficar feliz O carro não tem pegado fogo, né Então, já liguei pro guincho, tá vindo Já avisei o mecânico, acho que amanhã tá arrumado já Eu particularmente não gosto de levar em outro mecânico Só levo nenhum Sim, tem que ser um cara de confiança, né, Mano? É, com certeza Gastam 100, 200 reais a mais de guincho Mas eu tô tranquilo Eu sei que ali o cara não vai me enrolar, não vai voltar pra trás E o golzão tá monstro, hein, mano? Não, eu sei, você curtiu, pai? Nossa, emoção demais E não deu nem pra acelerar, porque tem muito carro, mano Eu quis, você falou, pô, acelerou Mano, eu nem acelerei o carro É, deu pra dar uma esticadinha, né? Câmbio forjado, freio, você gostou do freio? Sim Rapaziada, falava pra você Quando ele começou a acelerar Então não vai frear, pai Mano, assim, é emocionante pra caramba Mas você fala, e agora? Pra parar no meio dos carros Mas o carro tem freio, mano Freio é tranquilo, tá ligado? Tranquilo, mano Sem freio você não para não, tá louco? Não dá, mano Gastou quanto de freio ali, pai? 5 pau 5 pau de freio? Caramba, pesado, mano A embreagem é cerâmica, só que é toda preparada, mano As marchas tudo também forjado, vixi O gol só não fala Da hora, mostrão Show de bola, rapaziada É isso aí Pulamos aqui no Toguru hoje, certo? Espero que tenha mais vezes Agora o próximo encontro Vou lá na sua quebrada Nós vamos treinar lá Bora Demorou, vamos sim É nóis, tamo junto É nóis, mostrão Já vai deixando o like aí, certo? Se inscreve no canal Quem não for inscrito Deixa o comentário E é nóis, tamo junto Vou ter dois novos aí pro canal, demorou? Vraão É nóis, tamo junto